Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simulador de Ônibus. E hoje vamos continuar com a viagem onde partimos de Governador Valadares e seguiremos até Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Na primeira parte dessa viagem, chegamos aqui até o ponto de apoio Barrigão, para que os passageiros pudessem fazer a refeição e esticar também um pouco as pernas. E agora sim, voltamos aqui do intervalo, e todos os passageiros já estão acomodados aqui no ônibus. E agora, estamos prontos para a partida. Acompanhe aqui no canal Simulador de Ônibus, e eu desejo a todos uma ótima viagem. Acompanhe aqui no canal Simulador de Ônibus. É, travou tudo ali, vou ter que dar um jeito aqui, hein pessoal. E aí 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 toda a viagem, vamos saindo aqui na BR116, indo até ali a rotatória, fazendo ali o retorno, a gente já pega ela sentido Rio de Janeiro, sacanagem, só porque eu fiz essa manobra toda ali, me sacrifiquei, perdi mó tempão, agora o trânsito ali liberou, mas se eu tivesse tudo pra ali, ia ficar até amanhã, mas a gente não sabe né, então, fazer o que, paciência, e vamos aqui pela maior rodovia do Brasil, a BR116, a nossa próxima parada será na rodoviária de Itaperuna, já lá no estado do Rio de Janeiro e vamos aqui continuando com mais trechos de subida aqui na BR116, vamos botar o motor do mercedão pra moeira aqui na estrada ia tentar fazer a ultrapassagem ali, mas a faixa contínua começou, e o ônibus tá bem pesado isso também, eu acho que nem ia dar tempo, poderia haver algum veículo ali na minha frente, e dá ruim algum acidente, melhor evitar né. E se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares, e se você está vindo aqui comigo e ainda não é inscrito, aproveite essa viagem e faça agora a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus, e ative também o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Me acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e Instagram, e fique por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. E vamos aqui pelas curvas da BR116, a bordo do mapa EAA. O mapa EAA, é o mote de mapa para o jogo Aerotruck Simulator 2, que é disponibilizado de forma totalmente gratuita para toda a comunidade, site para acesso e download, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Agora sim a ultrapassagem deu certo hein, vamos lá seguir o fluxo da estrada. Transcrição e revision ad Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos aqui passando na região de Muriáé. Vamos ali na frente fazer o retorno. Para acessar a outra rodovia a seguir para Itaperuna, lá no Rio de Janeiro. Vire à direita. E depois vire à direita. Dois desafios importantes agora vai ser contornar essa rotatória com esse ônibus desse tamanho. E ali na frente, passar embaixo do viaduto. Eu acho que vai passar, né? Mas, se vocês verem na imagem externa, dá a impressão que o teto do ônibus vai ficar entalado ali embaixo do viaduto. Vai ficar por ali mesmo. Mas, tudo certo. Segue o fluxo e vamos lá. Pelo que eu vejo aqui no mapa, agora vamos entrar na BR-356, que liga aqui a região de Muriáé. Passando lá por Itaperuna. Essa linha da 1001 me chamou bastante atenção. Por ela ser um pouquinho fora só do Rio de Janeiro, né? Geralmente a gente vê mais linhas da 1001 lá no Rio de Janeiro. Mas, em algumas viagens que eu fiz lá para o Nordeste, lá para a Bahia, Vitória da Conquista. Na parada de Governador Valadares, eu reparei alguns ônibus da 1001 estacionados lá. E quando eu fui pesquisar mais a fundo do que se tratava, eu descobri que ela tem essa linha aqui de Governador Valadares até Campos dos Goitacazes. E aí eu resolvi fuçar essa linha hoje e fazer de forma simulada aí para vocês. E essa rodovia aqui parece ser bem bacana também, com bastante curvas aí. Mas agora parece que são mais trechos de descida do que subida. Mas as curvas parecidas com a 116 parece que tem tipo um monte aqui também. E vamos seguir até Itaperuna, onde será o nosso primeiro desembarque. Na rotatória, pegue a primeira saída. Caia agora. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Vini Ice Candle. Vini Ice Candle. Vini Ice Candle. Primeira vez chegando aqui nessas rodoviárias e a gente fica perdido até na manobra. Por equívico que pareça, apesar desse espaço imenso aqui, vocês devem estar se perguntando. Poxa, olha o tamanho do espaço para entrar na plataforma, mas essas plataformas de entrada a 90 graus aqui são mais chatas do que aquelas inclinadas. Aquelas inclinadas são muito mais fáceis de entrar aqui do que essas retas. Vamos aqui fazer o primeiro desembarque dos passageiros aqui na rodoviária de Itaperuna. E daqui a pouco já voltaremos com o nosso pé na estrada rumo a Campos dos Goitacazes. E daqui a pouco já voltaremos com o nosso pé na rodoviária de Itaperuna. E vamos voltando aqui para a BR-356 com mais aventuras nas curvas dessa estrada. E vamos a bordo desse belíssimo Marco Paulo G6 1800 Double Decker. Desenvolvido pela equipe CD3D Shop. O mod desse ônibus é pago e o link do site vou estar deixando na descrição desse vídeo. E para uma maior imersão do som do ônibus, eu desenvolvi um arquivo DLC para que o som Rafa Saúde O400, O500 da Mercedes-Benz e Scania K124 funcione aqui nesses ônibus. Atenção! Os mods funcionam apenas nos ônibus Scania K124, Mercedes-Benz O500 e Mercedes-Benz O400. Não há sons disponíveis para o Volvo B420R e não há sons disponíveis para o Scania K380. Para adquirir os mods da CD3D Shop, você pode adquirir a versão Combo, onde sai mais em conta, ou você pode adquirir a versão individual de cada ônibus. Aí fica a seu critério a escolha. E aí fica a critério do seu bolso e da sua escolha. E aí fica a critério do seu bolso e da sua escolha. E agora estamos chegando aqui na cidade de Italva. Eu nunca tinha ouvido falar do nome dessa cidade e até resolvi então pesquisar aqui na parte da internet. Exclusivamente no Wikipédia, que é o site que geralmente traz informações desse tipo para a gente. No Wikipédia diz que Italva é um município aqui do estado do Rio de Janeiro, obviamente. E está localizado a 36 metros de altitude e conta com uma população de aproximadamente 14 mil habitantes. E uma curiosidade sobre essa cidade é que ela é considerada a cidade do Kibe. Por ter sido em parte colonizada por imigrantes sírio-libaneses e assim trouxeram a sua cultura para a cidade, principalmente da culinária. Bem interessante, né pessoal? A cidade é bem nova, por isso até não ouvimos muito falar dela. Ela foi fundada em 12 de junho de 1986. Então tem apenas 37 anos de fundação. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, depois de muito sufoco, conseguimos ajeitar aqui para chegar na entrada da rodoviária, hein? Caramba, por um descuido o meu. Atrasamos mais ainda a viagem, chegamos praticamente à noite aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? É, depois de alguns perrengues e atrasos na viagem, finalmente conseguimos concluir, chegamos aqui em Campos dos Goitakazes, mas o importante é que todos chegaram em paz e segurança. E agora eu me despeço de vocês e fico por aqui, mas te aguardo nos próximos embarques aqui no canal Simulador de Ônibus, o canal que simula ônibus aqui no Youtube. Valeu, forte abraço e até lá.